Michelle Rosa tá chegando ao vivo com a notícia de que um homem invadiu a casa da ex-mulher e cortou a mangueira do botijão de gás. Michelle já está com a polícia militar aqui que vai trazer detalhes desse caso. Michelle, bom dia pra você. Era uma armadilha pra gerar uma explosão quando ela voltasse, é isso mesmo? É isso mesmo, viu Marcelo? Bom dia pra você e também pra todos que estão nos assistindo. Eu já tô aqui inclusive com a major Marinéa Mascarenhas, que ela é comandante do batalhão Maria da Penha e ela tava me contando detalhes desse caso porque esse rapaz, ele articulou tudo, ele planejou tudo, tá Marcelo? E adivinha por quê? Porque ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher. Eu vou conversar agora com a major. Bom dia major, conta pra gente, foi por pouco que não aconteceu uma tragédia, né? Como que aconteceu essa história? A mulher abriu a porta e já sentiu cheiro de gás? Eles estavam separados desde o início da semana, ela não quis mais continuar o relacionamento e durante a semana ele ficou perseguindo e ameaçando de morte. Na quinta e na sexta, ele ficou ligando e insistiu pra que ela voltasse e ela, temendo pela sua vida, não foi. Quando foi na sexta-feira à noite, ela resolveu voltar e ao abrir a porta da sua casa, ela estava, ela sentiu um mal-estar porque estava com cheiro de gás. E aí o que ela fez nesse momento? Ela entrou, ela não acendeu a luz? Porque isso poderia ter causado uma explosão. Sim, ela chamou um vizinho pra ajudá-la que logo entrou na casa sem acender, sem acionar o interruptor e ali o gás se esvaiu. Após esse fato, ela foi a DEAN registrar a ocorrência. E aí quando ela entrou na casa, ele chegou a fazer outro estrago ou ele só acendeu, cortou ali mesmo a mangueira do gás? O que ele fez? Ela percebeu que ele havia quebrado todos os móveis da casa, geladeira, televisão, fogão, tinha furtado seu celular e furtado também umas lingeries da qual ela vendia. Agora, Majora, a senhora disse que eles tinham se separado no começo da semana, ela contou o motivo dessa separação? Sim, eles estavam juntos há sete anos e ela sempre sofreu violência doméstica e nunca teve a coragem de denunciar. Então, quando ela decidiu se separar, ele não aceitou o fim do relacionamento e pelo que a gente viu dos fatos, ele quase cometeu um feminicídio. Agora, Majora, você contando aqui pra gente, eu pelo menos tenho a impressão de que parece história repetida, porque é sempre assim, né? A mulher já vem sofrendo um tempo e quando ela decide, o homem não aceita e decide resolver com as próprias mãos. É sempre assim os casos que vocês veem? O Batalhão Maria da Pen alerta que na primeira agressão a mulher deve sim denunciar, porque quando ela não denuncia, fica a vida inteira sofrendo violência e ela vai tentar se separar depois de algum tempo, é aí que ocorre feminicídio. Então, no primeiro ato de violência, ela deve denunciar. E esse rapaz, ele foi identificado, Marcelo, como Jailson da Silva Rabelo e segundo a Majora, ele já tem passagem pela polícia, não é? Sim, ele tem passagem por roubo, estelionato e por violência doméstica também de um outro relacionamento que ele teve anteriormente. Ou seja, ele já estava acostumado a cometer esse tipo de crime, por qual crime agora ele pode responder? Por violência doméstica, né, da lei 11.340, lei Maria da Penha, por injúria, ameaça e uso de gás tóxico também. Obrigada, Majora. Oi, Marcelo. Eu queria falar com a Majora. Majora, me ouve? Sim. Bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Michelle, se me permite, eu queria saber dela, até uma orientação, né, para a nossa telespectadora, para quem está acompanhando agora e está passando por algum tipo de violência doméstica. Porque eu sempre falo aqui que a mulher não pode ter medo de pesquisar o passado. Vai começar um novo relacionamento, pesquisa o passado. Esse cara já tinha várias passagens pela polícia, inclusive por violência contra a mulher. Então, vale sempre essa dica, né, Majora? O povo puxa ali a ficha do cara, vê se ele já foi preso, se não foi preso, se já tem passagem ou não, antes de começar o relacionamento. Não é vergonha nenhuma, né? Com certeza, com toda certeza. Mas o mais simples ainda é a mulher olhar se o cara tem, trata a mãe mal, trata as irmãs mal, se ele ofende as pessoas. Então, só aí nesse início de namoro, ela consegue sim perceber se ele é uma pessoa agressiva ou não. Maravilha. Ou seja, Marcelo, simples detalhes, né? Que ali no dia a dia, na convivência com o namorado, você já percebe se é uma pessoa que pode vir te agredir ou não. Exatamente. Obrigado, Michele. Obrigado também a Majora, toda a equipe da Polícia Militar aí com a gente participando aqui do Balanço Geral Manhã, trazendo mais uma notícia, né, de violência contra a mulher.